Aí você continua na sua faixa da direita. Aí aqui, ó, cuidado pra não vir por aqui não, tá? Você fica na faixa da direita, mas segue reta aqui. Vai seguindo. Permanece do lado direito. Perfeito. Aí. Aqui eu não sei, como você vai continuar reto, eu acho que você não tem que dar a seta não. Mas qualquer coisa, confirma lá com o seu instrutor. Porque eu não cheguei a fazer essa parte aqui do percurso não, quando eu fui fazer esse percurso. Aí você vem aqui. Mas de qualquer forma, quando você estiver aqui, mais ou menos, você já pode ligar a sua seta pra direita, viu? Porque você vai precisar dela lá na frente. Aí até aqui, como eu falei no outro vídeo, você pode continuar de terceira marcha, ok? Mas aí quando estiver chegando perto da entrada, você lembra de reduzir. Porque a partir da entrada, aí o limite de velocidade muda. Deixa de ser 40 e passa a ser 30. Então só vai aqui mais ou menos, né? Aqui mais ou menos, antes de chegar aqui, você já muda a marcha, né? O limite de velocidade aqui dentro é 30 por hora só. E só vale até a segunda marcha. Aí então sua seta vai estar pra direita, né? Como eu falei. Aqui tanto faz. Pode seguir esse ou esse caminho. Eu costumo seguir... Eu costumava seguir esse aqui, né? Nas vezes que eu fiz prova. Porque sua seta já vai estar pra direita mesmo, né? Aí você já vem, entra, pega o seu lado direito, viu gente? Aqui dentro também tem essa frescura. Fica do seu lado direito. E quando você entrar, você muda a sua seta que vai estar pra direita. Muda ela da direita pra esquerda. Porque você vai virar a esquerda ali. Cuidado com a faixa de pedestre. Aqui você vira, permanecendo do seu lado direito, ok? Aí você vai indo. Cuidado que em meio de semana aqui é mais movimentado, ok? Então, vai com calma. Se algum carro te fechar, você nos espera, não. Para o carro... Aliás, se o carro estiver na sua frente, né? Estrapalhando, você vai ter que parar pra esperar ele sair, né? Então, para com calma. Tem gente que fez esperar, deixa o carro apagar. Então, cuidado, ok? Bom, aqui mais ou menos você vai dar a seta pra esquerda. Porque você vai virar aqui. Você pode até falar, mas é óbvio que eu vou virar pra esquerda. Precisa dar a seta? É, gente. Infelizmente, aqui tem que dar a seta. Eles têm essas frescuras mesmo. Bom, aqui você continua do seu lado direito. Cuidado com a faixa. Permanece do lado direito aqui. Eu fico falando permanecer do lado direito, porque já aconteceu de eu ficar, como eu falei no meu outro vídeo, de eu ficar no meio e depois passar pro lado direito, né? E eu achava que não precisava dar a seta, porque não tem faixa dividindo nem nada, tá? Mas, na verdade, tinha que ter dado seta. Aí o instrutor tirou ponto de mim. Então, pra não correr esse risco de você esquecer a seta, né? Coisa e tal, você já fica no seu lado direito aqui. Aí você entra. Cuidado com a faixa aqui na frente, né? Aí aqui, mais ou menos, você já pode ligar a sua seta pra direita. Aqui pra direita, você para, né? Aí é que nem eu falei no outro vídeo, né? É, tô repetindo tudo aqui pra afirmar mais na cabeça de vocês. Aí aqui, né? Seta pra direita, você para, vem. Aqui, aí você muda a seta pra esquerda, né? Rapidamente, e eu, que nem eu disse no outro vídeo, muda a seta antes de colocar a segunda marcha, viu? Porque senão, pode correr o risco de ficar em cima e ele tirar a ponta de você. Aí aqui você vem, já põe a seta pra direita, aí você escolhe o lugar de estacionar o carro. Se não tiver lugar aqui, aí você vai lá pra frente, né? Se você tiver que passar pela faixa, cuidado com a faixa de pedestre, ok? Se tiver pedestre, para, né? Tudo bonitinho lá pra não tirar a ponta de você no final, né? E você acabar bombando. Aí, então, aqui, se tiver, se tiver vaga, você estaciona, pode entrar de segunda marcha, já direto assim, mas eu não tinha essa segurança toda, não. Parava o carro, fazia tudo bonitinho, estressava tudo pra direita, calculava a distância certa, né? Pra parar, né? Aí, pra, e cuidado pra não bater a roda no meio fio, porque senão é falta eliminatória. Aí, então, parou o carro, né? Põe no ponto neutro, puxa o freio de mão, aí desliga tudo no painel do carro e desliga o carro. Aí ele vai te dar a nota lá fora.